Olá pessoal, vamos lá para a nossa sexta aula de apresentações Google. Estamos aqui com um slide, ok, vamos trabalhar aqui com a opção formatar. Já vimos aqui em outras aulas, né, anteriores, nas aulas anteriores, utilização negrito, itálico, né, a gente marca o texto aqui, formatar, posso sublinhar, posso mudar a cor do texto, né, ok, edições muito simples, tá, alterar o tamanho da fonte, ok, alinhar é importante, ó, utilização do alinhar, posso alinhar à esquerda, posso alinhar à direita, ok, posso também trabalhar com essas listas aqui, elas são extremamente importantes, porque permitem uma organização do formato do texto. Então, por exemplo, se eu quiser o espaçamento entre essas linhas padrão ABNT, que é um e-mail, vou mudar aqui, ó, um e-mail, observe que o espaço para o texto, a caixa de texto ficou apertada. Então, eu tenho que dar uma organizada aqui, ajustar um pouquinho, né, certo, ok. Posso também, é, mudar, por exemplo, a tipo de lista. Posso colocar uma lista com marcador diferente, ó, esse marcador aqui. Posso fazer também uma lista, mudar para uma lista numerada, ó lá. Ok. Posso colocar nessa caixa de texto um fundo, né, uma cor de fundo, por exemplo, esse verde aqui, ó, se eu quiser dar um destaque a essa lista que você criou, você pode colocar ela no fundo diferenciado, uma cor diferenciada, ok. Então, pessoal, percebam que na opção de formatar, do menu formatar, tem uma, é, o, a, a sequência, né, de opções do menu, tá faltando aqui, não consigo visualizar tudo, né. Então, eu posso usar esse recurso, um recurso que é o seguinte, é, clico aqui fora, ó, nessa área branca, segura o control, rolo aquela bolinha do mouse, o screw, o screw do mouse, e mudo o zoom para 90%. Se eu rolar a bolinha na direção, é, rolar lá para cima, é, ela vai aumentar o zoom, para baixo diminuir o zoom. Percebam que se eu clicar agora em formatar, ó, a opção de texto alternativo, que dá a questão de, melhor a questão de acessibilidade, é, do material, do visualização do conteúdo, ela surge, que antes não cabia aqui na tela, ok. Isso é uma dica para vocês que vale para qualquer programa, qualquer tela, qualquer situação, você pode usar, essa, por exemplo, voltei para cá, ó, posso usar, ó, diminuindo o zoom, tá, aumentar o zoom, facilitar a leitura, control, com a bolinha do mouse, rolando ela para cima ou para baixo. Uma dica interessante para vocês seguirem aí. Tá ok, pessoal? Temos também aqui a opção do menu organizar, tá, que eu posso trabalhar aqui, por exemplo, clico aqui, ó, se ele tiver aqui, né, a figura, posso clicar, ó, centro da página, horizontalmente, ele vai para lá, ok. Posso ajustar, ó, centralizado na vertical, né, centralizado na horizontal, ele faz todo esse trabalho aí, você pode estar ajustando, é, toda essa, essa organização do conteúdo em relação a toda essa estrutura que você criou no seu slide. Ok, lá, certinho. Certo? Então, essas são as principais funções do menu, organizar e formatar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.